Por isso mesmo que eu já tô focado fazendo o que eu sei Sinceramente Havana, fico do céu e a minha vítima encontrei Quase o mente, logo acabando com esse MC só até o osso Se você fosse não, não fiz talia igual o que tu tem de pescoço Mano, se liga que agora, parceiro, é claro que a rua é nós Claro que eu tenho o pescoço onde fica a garganta onde guarda toda a minha voz Mano, se liga agora, você não entende aquilo que eu faço Por isso no rap tu tá na comida, só que tá tropeçando no próprio radar Sinceramente, chegado, vou ter que corrigir pra tu sacar Sinceramente, eu sei que na pista ali é claro que eu vou te negolar Pode ter voz, todo mundo tem, então agora cê me deixa explicar Mas aqui todo mundo já tem a diferença, quem sabe como alçar Quem sabe como usar, se liga meu mano, agora eu tô no plano Sabe que agora já faço na rima, moleque, é articulando Sabe agora, parceiro, se liga meu mano, agora você foi moleque O meu eu acho bom, você tá querendo pagar de professor do rap Professor do rap, na verdade você é muito menino Sabe que quando eu improviso assim, se quer saber o rima, logo te ensino Não adianta me falar de professor do rap, sabe por que você sou um garoto? Que eu saiba a essência da vida é essa, se aprendeu você pode ensinar o outro Ensinar o outro, sabe que agora eu tô na fé Mano, só que isso é em repreensão, só se o aluno ele quiser Aprender, eu não quero com você, preto e aprender na escola Aqui é rima onde você pega tua mente parceiro e cola Acidente Não quer aprender, por isso que hoje eu te queimo na blanche Essa é a diferença de quem tem a merda aberta e quem é ignorante Pode falar que você não quer aprender porque você é lento O mal do homem é aquele que quer, mas nunca procura seu conhecimento Seu conhecimento realmente agora incentivo Mano, se liga então, olha pra mim Vê minha mente que aqui é um livro Se liga meu mano, olha como a vida sem querer pode te surpreender Você quer me ensinar, mas talvez era pra me ensinar pra você Aí rapaziada, papo ref, cheguei junto, geral aí, vamos passar uma vibe doida Daquela mesmo, rapaziada, uma batalha bonita, hein Geral com a mão pra cima, papo ref, quem for ver aí Passou a energia, foi, até aí ó Mano, olha só, a vida é ensinar e aprender Então mano, vamos agora já surpreender Que que você tá falando, você tá aqui na metrópole Só que o assunto que eu faço é de acrópole Pelo amor, nem você sabe a merda que você falou Vê se fala de ser tão doente, moleque Por isso que eu sigo de verdade te quebrando em cada deck Mano, eu sei o que eu falei sim Só que é desse jeito que agora já vou no caminho Cê sabe mano que o bagulho é lógico Cê falou que eu sou doente Fácil achar a cura, difícil diagnóstico Você falou que é doente, assumiu Deixa de ser imensil, agora eu apresento minha crio Porque agora que você me desanima Já que você é doente, eu vim trazer o meu rap como vacina Como vacina mano, se liga, é sem xia Só que não é a farmácia que eu compro a drogaria Entendeu? Como é que é? Eu também não entendi Desse jeito que eu vou, sei que eu fiz Tá vendo mano, eu sempre ouvi o meu compromisso Falei que nem tu sabe o que fala e só comprou com isso Porque o cara continua sem saber Mas facilmente hoje eu acabei com você Mano, olha só o que eu falei, eu sei Era acrópole na cidade da Andrécia Só que hoje eu desanimei de te explicar Cê sabe, só que mano é desse jeito É outras coisas que também tem pra falar Atrópole, sei lá, não sei se tu falou atrópole Mas eu tô desde quadro que te expirou Megalópole, só que você não entendeu Que eu te quebrei facilmente hoje Fazia o que eu falei Falei com a batalha Por quem tem familiar Começando julgando por quem terminou Se tu achou que é minha direita Red Label MC foi superior Barulho e mão pra cima Agora se tu achou o contrário Tu achou que foi só o MC Barulho e mão pra cima Com vocês mais Red Label Jurados 3, 2, 1 Os dois não Red Label Red Label pra cima